De 1º, eu tenho que passar de 1º Ai que susto Então é louco, eu acertei tudo seguindo Gente, eu estou ladrando ali no total O meu coração vai sair pela boca Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga E está lá no Rhinocer Seja bem-vindo galera a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez uma nova série do canal Que vai bombar Bomba Para mostrar isso daqui é bomba Mas eu sou Gente, é o seguinte Estamos aqui hoje trazendo Não bate mais em mim, mano Essa nova série é Minecraft Escola de Parkour Eu vou aprender a fazer Parkour nesse jacho Meu amigo Porque não tem condições Não tem condições Então nós estamos trazendo uma série De escola de Parkour Para que eu possa se tornar um Parkureiro Não é isso, mano Miguel? Isso aí Vamos lá gente, vamos começar a parada Vai, mano Miguel Eu quero sair Entre o que é isso Resi, The Ruins Não, não clica aí Por que? Não pode clicar aí Por que? Porque é um negócio, não clique Vai Esse daqui é o Parkour mais difícil Gente, ó Pra você ver Pra você ver Aqui também Como é fácil o negócio Ai meu Deus Eu já ia caindo Eu já fiz esse mapa Mas vai Eita, mesmo Já morreu Não acredito É porque é difícil É porque é difícil Tenta fazer aquele pão Já fiz Eita Então acelerei aqui Agora a gente Estou indo caindo Pelo amor de Deus Vamos lá gente Acelerou? Pessoal Seja bem Oito 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 Olha Vem pra cá Pra tu ler Aqui Você tem que ler As placas Checkpoint Que isso Eu não acredito Que o mano Esse pula é muito difícil Eu acho que eu marquei Checkpoint Eu posso Na rede Ah, eu acho que é pra dormir Aqui Vou assinar Ah, tá Entendi Agora eu vou dormir Eu consegui Cuida Cuida mano Miguel Vou esperar O mano Miguel Aqui Porque eu estou muito Eu estou muito Top Vai, vai Dorme aí Dorme aí Dorme, dorme Ficou de noite Vai dormir Vai dormir Caraca Pronto Aí, já colhei Vamos ler as placas É, eu não sei Então vamos Segundo Eita Minha espalha Dá um pulo Velho Velho Um pulo Sai de bem Minha espalha Não Vamos lá Gente Vamos lá Galerinha Ai meu Deus Sério Eu quase desci Agora Epa Pera aí Que o negócio Aqui é bom Tá bombando Gente Tá bombando Eu vou cair Meu Deus Cadê a tua Baitona Eita Não Não Esqueci de pular Ainda bem que tem checkpoint Eita Tô voltando Vamos lá Gente A escola do parkour É muito da hora Mano Me deu uma mostrada Lá vai Na correria Aí cai Não sabe por que foi Ai meu Deus Sai do meio Cuidado Cuidado Vá devagar Cuidado Cuidado Ei Cuidado Vá devagar Ai meu Deus Eu dei um pulo Pra morte Gente Que droga Velho Pera aí Gente Eu não vou Eu não vou Envergonhar vocês É a escola de parkour Então vamos lá Temos que terminar A escola de parkour Mano Miguel Tô terminando Passei Mulher Me espera aí Tá Eu tô te vendo De onde tu caiu Ai Por que Tá lá Isso Caraca Eu tô errando Nesse Pô Já tô me estressando Não está sendo mais divertido Bota aquele Bota rápido Mestre Pai Não vai Não vai Não vai ser mais divertido Se for assim Bota aquele negócio rápido Caraca Eu tô caindo no mesmo buraco Que desgraça É difícil Cara Fica Encapulado Mestre Pai Caraca Eu morri Mestre Pai Que é mano Miguel Gente Vamos olhar Escola de parkour Tá uma bosta Não Não tá uma bosta não É pra aprender Então vamos lá Se eu não aprender aqui Cara Eu não aprendo em lugar Mais nenhum Só se for eu Fazendo a vida real Velho Que bosta Por que Tu não pula Desgraça Eu vi o Mestre Pai Morrendo aqui Tem um ódio de parkour Que sal De dentro De mim Olha com aquele cara Do lol Para com isso Eu vou acabar Mas para Eu passei Vou dar Vou dar Checkpoint Não Ah tá Mano é muito difícil Eu vou quebrar Mas para Eita Caraca Eita Preulan Gente Pera aí Que tá suando Aqui o radioscope Briga Briga O que? Nossa Tá suando o radioscope Briga 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 Mestre Pai Cuidado Mestre Pai Que é mano Miguel Cuidado Eu tô tomando velho Gente Vocês tão vendo Quanto eu tô bom Eu sou bom Eu sou bom Mas pariu de cupo Mentira Eu já cheguei Mentira 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 Velho Como assim Um monte de puta Eu tenho Não Não Eu vou voltar Lá pra aula Não Ah não Não Gente Acelera o vídeo aí Eu vou acelerar Agora um pouquinho O vídeo Quando a gente chegar Na parte que eu estava A gente volta Mentira Mentira Eu ainda não tinha acelerado Agora vai acelerar Mentira Eu ainda não tinha acelerado Eu ainda não tinha acelerado É sério O que é? Você não vai acelerar Não Não vou Mas Agora eu acelero Porque eu morri É sério Eu demorei Eu ainda não tinha acelerado Eu não sei se para Стart Mas portanto É sério Eu vi Bom, gente, é o seguinte, nós chegamos aqui, mas assim, foi covardia. Eu só cheguei aqui porque o Mano Miguel passou por cima da Abyssone Blade aqui. Abyssone Blade? Eu preciso entrar no checkpoint, então teve que aparecer aqui, eu apareci aqui e pronto. Acho que quando pisa aqui puxa todo mundo, eu acho. Vamos começar agora o terceiro nível da escola de parkour, mano. Abyssone Blade! No primeiro pulo, vai, tá? Ai, meu Deus, eu dei cinco pulos em um. Hoje queremos vender fruto para todos vocês. Ah, não! Caraca, velho, esse terceiro nível é difícil. Assim, ó. Sim! Não pula de novo, desgraça! Esse cara tem que dar o dash. Cuidado o dash, morri, viu, hein? Por que tá pulando duas vezes? Eu vou pegar o adversário para quebrado. Não! Cu de chana. Ela não conseguiu, eu posso fazer. Já bate... Não! Caraca, eu pensei que ia dar os dois pulos, aí eu segurei. Voltei um pouquinho aí. O que é isso, velho? Um mergulho, eu vou... Cheguei, cheguei, cheguei. Onde é que você... Eu tô te vendo, hein? Agora é tu. Por que, velho? Eu tô te vendo, agora é tu. E aí, Best Buy, beleza? Aí, ó. Eu virei, que aí? Sai da frente! Aí, o cara escreveu um monte de coisa em inglês nas placas. Quem é? Quem vai ler? Best Buy! Vai, Best Buy! Cai aí, por favor. Quero cair, velho. Você é louco. De primeira, eu tenho que passar por você. Um... 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 Eita, eu vou largar, Best Buy! Eu acertei tudo seguindo, velho! Gente, eu estou ladrando ali no total. Aqui, o meu coração vai sair pela boca. É sério, vai cair toda a parede. Ah, esse aqui tá bom, hein? Esse parkour? Não, errei. Não! Enda! Esse vai estar no checkpoint. Não. Não, sério que eu tive que voltar. Toda tem que ter um checkpoint no meio do caminho, velho. Já caí de novo. São uma bosta. Ah, o Mano Miguel já me trouxe pro checkpoint. Ah, Mano Miguel, desse jeito eu não vou aprender, velho. Mas... Não vale, mano! Não vale! Vai, põe de noite aí. Eu tô... Eu tô... É escola de parkour porque eu quero aprender a fazer parkour. Se eu não chegar aí pelos meus méritos... Não adianta. Você pisa nessa bosta porque quer o... O... Banguelo. E a gente tem uma... E a gente, o que é isso? E eu acertei de primeira! Um acerta no caminho, mesmo. Por que você colocou uma droga... Sai daí, Mano Miguel! Eita, agora eu sei o que eu faço. Eita, Deus. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Eu até consegui. Ah, eu vou ter que acertar aquilo de primeira de novo. Consegui, Mestre. O cara tá ensinando aqui, gente, nas placas em inglês. Então, vocês podem aprender aí à vontade e quem sabe ler inglês. Meu coração. Caraca, velho. Consegui! Caraca, eu tenho que... Não, não, por favor, cola o rabinho no palo ali na cerquinha, velho. É o quê? Na cerquinha, velho. Mas, para, eu vou ter que lidar na parede agora. Cai, velho. Cai, velho. Que bosta. Ó, tu quando chegar lá, tu não pisa na placa no chão, não, idiota. Mas, você faz essa cerquinha aí. Consegui, meu Deus do céu. Ah, não. Já tá no checkpoint? Não, não. Caraca, que cerca do capeta, vai. Por que eu vou fazer esse pulo, velho? Ah, bota uma musguinha de fundo da hora pra mim se alegrar. Que musguinha é essa? Menino, top guia, doido. O que é isso? Meu Deus do céu. Alguém consegue fazer esse parco? Sai! Ô medo. Sai do meu meio, velho. Já saí. Ah, é porque tá ficando muito bem. Vai, Mestre, vai. Sério? Eu consegui. Mas é fácil. Fácil pra você. Pra mim ainda não é, porque a escola de parco é muito difícil. Ai, meu Deus. Vai, Mestre. Eu morri também. Muito bom, sério. Vai, última tentativa, caso contrário. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é, temos que ser um. Vem pra cá, mano, Miguel. Vamos encerrar, mano, Miguel. Para o mundo ver que o Pai o enviou. Ah, encerra agora não. Ah, velho. Temos que... Fica aí, fica aí que eu tô chegando. Não, cara, eu consegui tudo. Ah, eu já sei o segredo, velho. Aprendi, agora fica aqui. Cadê você? Gente, é o seguinte, não perca a segunda parte de... Escolas de Parcour. Para você que quer o seu Parcour aperfeiçoado, venha pra escola de Parcour. Valeu, galerinha, é isso aí. Minecraft Parcour acaba por aqui. Então, valeu, gente. Se quer ser um Parcureiro, vem pra escola de Parcour. Se despede aí, mano, Miguel. Não me engano, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal, é nóis. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima e fui.